Ele não. Por que tantas personalidades anônimos, artistas nacionais e internacionais estão usando essa hashtag ultimamente? O que eles querem? Por que o maior nome vivo da música internacional usou ele não? O que é que Madonna quer? O que é que Madonna quer para o Brasil que é diferente da maioria dos brasileiros? Será que Madonna não quer respeito? Será que Madonna não quer liberdade? Será que Madonna quer igualdade? O que Madonna, outras celebridades internacionais e nacionais querem usando essa hashtag? O que será, Alexandre Nero? E vocês viram agora essa vagabunda piranha, essa tala de Madonna que não sei nem o que faz na vida, que vem falar, ele não, ele não sabe nem o que significa essa gringa desgraçada, fica mamando na teta do governo, fica vivendo dessa lei do Adnê, que eu sei lá o que, quando é que fio, ficou viajando o mundo inteiro, cheio de dinheiro, esses vagabundos, tu não me vem aqui para o Brasil, porque nós somos família aqui, tu vem aqui que eu recebo você na bala, sua vagabunda maconheira, sem vergonha, acabou, vai acabar essa mamata, viu, vocês vão ter que trabalhar, vão ter que pegar no cabo da enxada, seus vagabundos sem vergonha, é tudo um bando de maconheira fria, vai tudo, olha, mulher que se preza, não se preza uma coisa dessa, viu? Com certeza, nem Alexandre Nero, nem Madonna, nem outras personalidades internacionais, como Cher, Diplor, Frit Harmony, Dua Lipa, o maior nome da atualidade da música, nem as congressistas de Portugal, que aderiram ao Ele Não e estão aí na foto, nem cantores, nem o povo, nem mesmo Marília Mendonça, uma menina inocente, que mostrou sua música para libertar as mulheres, querem o mal dos brasileiros, e ela foi agredida. Marília Mendonça, quero prestar solidariedade ao que você está passando, porque eu já sofri também ataques violentos e muito intensos e muito numerosos na internet, eu sei como é isso, então, estou com você, você tem todo o direito de preferir o silêncio e de proteger a tranquilidade da sua família, mas saiba também que muito disso é robô, é bote, eles multiplicam essas coisas para intimidar a gente, mas nós somos cantores, artistas, não somos do mundo político e nós sabemos como superar essas coisas, eu espero que você, com seu talento e o carisma que você provou ter, com tão jovem ainda, vencerá tudo que há de mal. Eu não consigo entender o que passa na cabeça de muitos brasileiros de não achar que Marília Mendonça quer o nosso bem, que Felipe Neto quer o nosso bem, e que tantas outras celebridades que aderiram ao Ele Não querem nosso bem. Nós somos um país muito grande, de brancos, negros, amarelos, vermelhos, nordestinos, sulistas, pobres, ricos, todos merecem uma coisa que está faltando, respeito, não se pode ser mais machista, não se pode aderir à tortura e aceitá-la, não se pode acreditar que é pela bala e pela arma que se liberta, se não pelo respeito, pelo amor. Escolha qualquer um dos seus candidatos, qualquer um deles, PT, PSDB, amarelo, branco, vermelho, mas escolha alguém que aceite as pessoas como elas são. Ninguém é melhor que ninguém. todas as pessoas merecem e são dignas de respeito. Bloco Social, até o próximo vídeo. 1 2 3 5 11 12 11